E aí minha gente, vou ser breve porque a gente na verdade está em clima de comemoração, de celebração, a gente acabou de ganhar dois prêmios aqui em Berlim como eu havia previsto, graças a Deus aliás, não quero estar certo nem errado não, só quero que o Brasil saia merecendo o reconhecimento que já lhe era devido. Então nós temos o Bicha Travesti ganhando o melhor documentário no TED Awards e o Tinta Bruta ganhando o melhor filme de ficção no TED Awards, que é um prêmio que ele é dado para temáticas LGBTQ, mas não vamos por gente reduzir o prêmio ou os filmes apenas a sua temática, porque eles literalmente avançam e desbravam as questões pelas quais eles perpassam dentro da linguagem do filme. Eu escrevi um pouquinho sobre isso aqui no cabeçalho do post, não vou necessariamente repetir porque vocês podem ler depois, mas uma coisa que é válida de se dizer é que o Bicha Travesti tem uma montagem soberba, vocês vão ter em breve chance de ver, me parece que eu acho que a Ancine no Rio e eu não sei se também em São Paulo vai fazer uma sessão especial, meio que com um perfil cineclubista, de como se fosse uma pré-estate com curta-metragem, com debate, tudo envolvendo junto a sessão. Vão ser vários filmes que vão ser envolvidos numa semana especial da Ancine, mas o Bicha parece estar garantido já em ser exibido no meio dessa sessão, no meio dessa semana. E o Bicha Travesti tem uma montagem extremamente desbravadora, não vamos chegar ao nível de comparar com a questão do filme ou processo da Maria Augusta Ramos, porque a Maria Augusta teve mais de 400 horas filmadas por ela e o Sem Fly é um acervo infinito de questões de emissoras de TV, de telejornais, de programas e vários outros recursos como YouTube, pessoas que filmaram questões pessoalmente e jogaram na rede gratuitamente, origem livre da fonte da mídia para poder ser utilizada. Então, ela tinha uma fonte infinita e a montagem que ela teve que fazer para o filme, o processo, já está na história do cinema brasileiro como provavelmente uma das montagens mais difíceis de acervo mais complicado que já houve disponível para uma pessoa, para ela e para Karen Ackerman, que foi a montadora dela. Agora, o Bicha Travesti teve um outro tipo de complexidade de montagem, que é a complexidade que funde, de maneira até metafísica, devo ousar dizer, o passado, o presente e o futuro dentro de um subconsciente único, em que a pessoa da Linda Quebrada tanto prévia à fama, no desenvolvimento da construção de sua personagem de figura pública, como artista, como performer, que ela desenvolveu durante muitos anos, mudou de nome várias vezes até chegar em Linda Quebrada, até chegar na pessoa que hoje nós temos como uma artista social, como pessoa engajada nas causas também, não só LGBTQ, como inúmeras outras causas correlacionadas, o próprio feminismo como um gênero maior, não binário, quero dizer, abaixo o amor romântico também, que é uma coisa que a Lynn volta e me repete, e os filmes, o filme dela agora, e os outros que ela já havia participado, o Corpo Elétrico e o Meu Corpo É Político, todos eles insistem numa não-binariedade de ser, não é só a de orientação sexual, que você pode ser o que você quiser, na combinação que você quiser, mas também a montagem é não-binária, você não está atrelado apenas a um conceito que é ligado pelos dois opostos, de início e fim, o que está no meio, de maniqueísmo, do que seria a valorização do que é certo ou errado, bom ou mal, e que a montagem faria quase como se fosse uma balança dentre esses opostos, não existem opostos, partimos desse pressuposto, e você tem com isso uma liberdade de uma gama que não está mais entre esses dois opostos que se fecham, mas literalmente num 360 graus de possibilidades, e você passeia pelo tempo, porque o subconsciente não é guiado por um início, meio e fim, o subconsciente é infinito, então isso é que é a mágica do filme Bicha Travesti, você passeia por uma construção da Lean que não é encerrada numa coisa só, ela não tem fim, ela não está encerrada ainda, ela é contínua, ela continua no extracampo, e eu acho que realmente o filme merece e muito o prêmio que ele ganhou, eu havia previsto isso desde o princípio, os burburinhos aqui dos bastidores da Berlinale corroboravam. O Tinta Bruta, Idem, ele é um filme extremamente belo, extremamente bonito, em que ele transforma o conceito da nudez do corpo, da erotização do desejo, da liberdade que o desejo dá nas violências do dia a dia, num conceito artístico. É extremamente bonito ver os corpos pintados como se fossem literalmente um quadro ou uma escultura que estão dando através da arte o direito que aquele que nós nos violentamos diariamente em nos proibir, em nos coibir, está sendo dado através do filme. Ambos os filmes merecem muitíssimos prêmios que eles ganharam e já havia sido previsto, de certa forma, pelas nossas conversas aqui que tivemos durante a semana. Agora, ainda há também a chance, como eu havia falado de filmes relacionados à questão trans, LGBTQI e erotismo, do Touch Me Not ganhar algum prêmio amanhã, na premiação principal. Quanto ao Urso de Ouro, nós tivemos hoje a exibição de últimos dois filmes que faltavam, que foram o Mug, da diretora Marza Gota, não, vamos lá, tem que ler que é melhor, a polonesa Malgorzata Smuvoska. Ela é uma diretora polonesa já experiente, ela já trabalha com esse diretor de fotografia dela também há algum tempo e eles criaram, eu vou ser breve porque o filme, apesar de muito, muito divertido, ele é um filme rico de textura visual, de conceitos artisticamente magéticos, mas ele é um filme que também não tem uma pretensão muito maior do que isso. Ele consegue ser político, todo filme o é, claro, ao se declarar e existir, mas o Mug, no caso, se refere a uma expressão. Vocês já ouviram, por exemplo, Mugshot, que é uma palavra americana, quando a pessoa vai presa ela tem aquela fotinho de prisão. Nessa expressão original que o filme está se apropriando e utilizando, se refere ao rosto do personagem. Vai acontecer um incidente de percurso na vida dele, um acidente, e que vai gerar uma questão com a identidade física, né? Da expressão dele e que vai mudar quase como se tivesse, através desse personagem que tem um acidente, discutindo as máscaras que nós temos na sociedade. Dele, quais eram as que ele próprio usava e ele já era um fora da caixinha na sociedade, ele já era um pouco de um párea à frente do seu tempo, talvez daquela comunidade interiorana de uma Polônia extremamente conservadora ainda, que não sabe como lidar com o resto do mundo por causa de direitos que lhe foram negados, e só agora estão vivendo, mas negando para si mesmos, eles vivem muita inegação dentro dessa pequena sociedade interiorana que a diretora quer denunciar, e eles vão cair todas as máscaras por causa do protagonista e do acidente que ele sofre. Por falar em máscaras, a fotografia faz o quê? Ela retira do foco todos os outros personagens que não estejam no holofote daquele momento narrativo de diálogo. Então, isso é inovador porque, ao se falar metaforicamente de cair as máscaras, ele bota máscaras ao botar quem está dentro do foco e quem tira do foco, e que vai se revelando aos poucos, como se fosse uma distorção mesmo de quem nós somos. Muito inteligente o recurso, muito bem feito. Quem é brasileiro vai gostar muito... Aliás, esse não é o único filme a fazer piada com o Brasil, tá gente? Eu não sei o que é, se é porque a Berlinale já tem uma transição de conexão com o Brasil há algum tempo, nós temos projetos aqui que eles investem, tem os laboratórios de roteiro, muita gente se já se inscreveu aqui, já fez laboratório de roteiro aqui, inclusive grandes cidades nossos do período recente no Brasil, que tiveram alguns dos projetos cofinanciados por terem ganho alguns desses laboratórios aqui, mas parece que Berlin já tem um gosto pela nossa narrativa construída nesses últimos anos, e parece que é uma lição, é uma escola que a gente está fazendo aqui, tanto nós com eles, quanto eles conosco. Então assim, vários dos filmes, eu não sei porque, parecem ter uma brincadeira reconhecendo a existência do Brasil. A brincadeira do Mug é baseada em fatos reais, porque essa cidade da Polônia fez um Jesus Cristo, nosso Cristo, uma reprodução do nosso Cristo Redentor, que eles juram que é maior e etc e tudo mais, eles não sabiam nem como fazer, fizeram errado, calcularam errado as medidas, mas é muito engraçado. E durante a sessão que eu vi na sessão para a imprensa, gente, eram tantos risos de poucas pessoas que dava para se perceber que éramos nós, os brasileiros, rindo do nosso Cristo Redentor. Não eram muitos, mas parece até que a gente contagiava às vezes, porque parece que espalhava a nossa risada como uma epidemia. Retorno a dizer que as nossas coletivas de imprensa, as coletivas gerais de imprensa, estão sendo muito elogiadas pela participação dos brasileiros nelas. Os brasileiros estão participando ativamente, fazendo muitas perguntas interessados e interessantes, e estão sendo elogiados pelos colegas profissionais dos outros países. Amanhã, inclusive, vou ter a participação de alguns deles, que a gente chamou aqui para poder participar da live. Amanhã a gente vai ter uma live especial antes da premiação, com vários deles podendo prestar alguns desses depoimentos. A gente traduz na hora qualquer coisa, não se preocupa não. Se alguém falar tipo polonês, a gente traduz. Porque a gente sabe polonês, né? O outro filme foi a surpresa da semana, que rapidamente já ganhou um favoritismo. O filme é realmente muito bonito. Se chama In The Isles, que Isles nesse sentido é como se fossem aquelas ilhas de supermercado, como a gente chama de ilhas, né? Aquelas prateleiras de supermercado que formam ilhas. Então, In The Isles é como se fossem nas alas do supermercado, nas ilhas do supermercado. A história se passa num lugar extremamente recluso e frio, é um armazém frio no meio da Alemanha, que é como se fosse um storage, um armazém, mas ao mesmo tempo é um mercado. As pessoas podem comprar lá como se fossem atacado, por muita quantidade, né? E o que acontece? Existe uma linha narrativa de um novo funcionário que foi contratado, que é o Franz Robowicz, de novo. O ator já havia atuado no transit do Christian Petzold durante a semana, ou seja, ele está protagonizando dois filmes no festival, o que por esse filme estar muito bem cotado, de repente, aumenta as chances de ele poder ganhar um melhor ator. Porque são dois filmes protagonizados por ele. Ele não é coadjuvante, ele é principal nos dois. E nesse ele está com certeza superior. O filme em si é muito bem feito, apesar da história já ter sido vista antes. É um romance, como vários outros, como o que ganhou ano passado também, o Corpo e Alma também era um romance, sobre o estranhamento e a dificuldade de comunicação das pessoas. Tem a metáfora do frio, no Corpo e Alma tinha a metáfora do açougue, aqui tem a metáfora do supermercado. Esse novato vai ser instruído por um profissional mais experiente, que já desistiu um pouco assim, vamos dizer, da alegria da vida. Ele já está cansado, ele já está envolvido e tomado, sequestrado pela rotina. E esse jovem vem para refrescar as coisas. E ele acaba conquistando uma mulher casada dentro do trabalho, que é interpretada adivinha, porque, gente, eu amo muito ela. Sandra Hewler. A Sandra Hewler, para quem não se lembra, foi quem brilhou, divou desde o ano retrasado, desde competindo em Cannes, que aliás foi um dos prêmios de melhor atriz mais roubados que eu já vi em Cannes. Eu não consigo acreditar nisso até hoje. Competiu Sandra Hewler, por Tony Erdman. Competiu Sônia Braga, por Aquarius. Competiu a Criada, com a Min Ri. E quem ganhou foi Mar Rosa. Desculpa, gente, nada a ver. Mas, resumindo, a Sandra Hewler, que é uma brilhante atriz de grandes recursos, que lá tinha uma frieza elétrica, no Tony Erdman. Aqui tem um calor cálido, contido. Uma chama que aquece esse protagonista, que conquista essa mulher casada, mas de um casamento infeliz, que nunca é pronunciado. A gente só sabe por terceiros. Nunca é nomeado. Então, essa história com esse triângulo de protagonistas que vão se entrelaçar, numa rotina extremamente cansativa. Nós temos agora uma... Perdão. Eu já correspondo ao João que pediu aqui uma coisa na live. Mas, só completando, nós temos uma narrativa que é metalinguística e diagética em relação à história que ela conta. Por quê? Nós temos um lugar frio com uma história de calor humano. Então, a fotografia, a iluminação, as próprias alas do mercado vão contrastar em textura e temperatura questões bastante quentes com as frias. Então, a personalidade dos personagens vai interferir, de acordo com que essas duas cores ou temperaturas cambiam, e vão dando riqueza e textura ao filme. Vão derretendo os corações. Repito, a história já foi vista, gente. Não é uma história inédita. Mas a forma como ela é contada é tão honesta, é tão emotiva de uma maneira sem ser piegas, até porque os alemães são frios, eles não precisam tocar em maniqueísmos sentimentais, sentimentalóides, pra conseguir te convencer e emocionar, que convence. E por que convence? Todo mundo ser muito emocionado e apaixonado. A cena final é de uma beleza sensacional. É daquelas que guardam, e infelizmente, e eu vou reclamar isso mais uma vez aqui nesse festival, os posters andam entregando suas cenas. Para com isso, gente. Apesar do poster ser lindo, não procurem o poster. Não procurem o poster. O poster é lindo, mas... Entrega a cena final do filme, e eu não concordo com isso. Entrega um pouquinho dela, porque é uma das cenas mais bonitas finais dos filmes que competiram aqui na competição. O filme tá crescendo, eu acho que ele vai receber algum prêmio, pode ser melhor ator, pode ser o grande prêmio do Júri, talvez, ou Urso de Ouro, eu ainda acho que o Urso de Ouro talvez vá pro Touch Me Not, ou o inverso, vai pra In The Isle, e o Touch Me Not ganha o grande prêmio do Júri. Ou Filha Minha, que também tá vindo por fora, mas ainda tá sendo bem lembrado. Hoje ganhou o prêmio da Fipresso Lás Herdeiras, que é um filme paraguaio, ou seja, além dos nossos dois prêmios brasileiros, a América Latina ainda ganhou Lás Herdeiras, que ganhou uma menção honrosa também no TED Awards, então, dois prêmios pra Lás Herdeiras, e quatro prêmios pra América Latina. Yeah! E, tirando isso, o filme é paraguaio, eu falei, né? Tirando isso, o Lucas Giordano, aqui na live, pediu pra eu mencionar a Isabel Rupert por L aquele ano, que eu não concordo que ganhasse, apesar de eu adorar ela, eu acho ela muito melhor em O Que Está Por Vir, da Mia Hansa e Love, o La Venir, então, eu preferi as outras três do que a Rupert em L, eu não sou um dos grandes fãs de L, como vários dos meus colegas aqui eu sei que são, eu preferiria os três outros filmes que eu mencionei do que o L, mas eu respeito que a L também era superior à Mar Rosa, e a Rupert, obviamente, também, concordo, nisso eu concordo. E o último filme que eu vou mencionar, não estava na competição, mas é de uma beleza muito bonita, por que eu vou falar sobre isso? Nós estamos completando 100 anos de documentário, tá? O documentário está fazendo aniversário, e quem cunhou o termo, né, como é que isso foi acontecer na história, foi por causa do filme do Robert Flaherty, o primeiro a ter o reconhecimento disso foi o Nanook, né, o esquimó, e por que a gente está mencionando o Nanook? Porque o filme que está fora da competição, mas na amostra principal, chamado Haga, ou H, como você preferir pronunciar, ele é dirigido por um búlgaro, mas ele se passa, né, no Paulo Norte, com esses esquimós, e ele é uma homenagem ao Nanook, uma homenagem expressa, tá? Não sou eu dizendo, não é o diretor dizendo, o filme diz, o nome do protagonista é Nanook, ele tem várias referências, todo mundo que ama Nanook, que ama o Flaherty, é o ano certo para isso, são 100 anos de documentário, e merecei essa homenagem, e o filme é de uma beleza gigantesca, poética, lírica, não é um documentário, é uma ficção, ele ficcionaliza o documentário, mas de que forma? Ele tradicionaliza, ele pega a tradição de todo o histórico narrativo de Nanook, antropológico, de como é a convivência dos esquimós, e traduz numa repetição de movimento, muito referencial, muito reverencial, dentro da ficcionalização dos personagens. Tem uma pureza por trás da história, apesar da repetição de movimento, ela nunca é à toa, ela nunca é gratuita, porque, de acordo com o que você vai repetindo os movimentos, o mundo do subconsciente dos sonhos, por incrível que pareça, porque o documentário não tende a explorar isso, quando se trata de uma antropologia mais materialista, mais material, de quais são os usos e costumes mais tradicionais das mãos do manufaturado, e ele brinca com o sonho, ele brinca com as previsões que os personagens têm através desses sonhos, e os personagens vão passar por transformações não só psicológicas como físicas. A fotografia do filme é um desbunde, mas um desbunde, tanto que foi a minha pergunta para o diretor, como é que eles conseguiram criar tantos caminhos através da fotografia, que começam parecendo horizontais ou verticais, são planos muito abertos às vezes, que no widescreen ou na tela IMAX daqui, são de cair o queixo, de um lado ao outro do IMAX, com aquela tempestade de neve, e de repente você vê aquele pontinho, aquela formiguinha, aqui no cantinho da tela, num cantinhozinho assim, pequenininho assim, um esquimó contra a neve, contra o gelo, contra a tempestade, e aquele plano começa a crescer e engrandeci-lo, parece um campo vertical, às vezes quando ele está andando, parece horizontal quando é reto assim, mas acredite se quiser, quando ele abre completamente o plano, e você vê um plano aberto de uma maneira completamente cinemascou, você descobre que todos os planos são circulares, eles não eram retos, eles tinham um caminho circular, como a vida que é cíclica. Muito belo, muito bonito o filme, o casal está atuando maravilhosamente bem, e são não atores, eles são tradicionais da cultura, e eles estão sendo um pouco que documentais documentados, apesar de eles não viverem na neve, eles já vivem num centro urbano há algum tempo, mas eles repetem os usos e costumes passados a eles, e eles também interpretam o roteiro. Muito belo a homenagem, é um filme que merecia até estar na competição, e está fora por um acaso, mas mesmo assim, valeu a pena poder esperar para poder vê-lo por último, encerrando a competição. Eu vou deixar para falar sobre o museu do Gael Garcia Bernal amanhã, e o único que eu não vi da competição foi o Isle of Dogs, o Ilha dos Cachorros do Weiss Anderson, porque eu cheguei no dia que ele já tinha sido exibido, e todas as sessões que iriam reprisar já estavam lotadas. Eu vou conseguir vê-lo domingo de manhã, a gente pode comentar, mas ele não está sendo nem sequer cotado como um dos favoritos para ganhar nada, então não estamos sendo prejudicados aqui no momento pela minha falta de tê-lo visto. Eu hoje postei a minha lista de favoritos, se vocês quiserem conferir lá. Amanhã, preparem-se, porque as lives, eu vou fazer mais de uma, vão ter vários convidados especiais, tá? Alguns vocês conhecem, alguns vocês nem imaginam, então esperemos por isso. Um grande abraço, fiquem com Deus, gente. Até amanhã.